Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Na aula passada a gente ficou com um erro e vou mostrar para vocês como resolver. Antes de iniciar a videoaula, eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações e deixem o seu comentário. Certo, qual que é o problema? Quando eu ativei o Prime Faces junto com o Java Server Faces, ele disparou esse erro falando que falta o contextual. Recentemente, o JSF sofreu algumas alterações na sua estrutura. Uma das alterações importantes é que agora ele necessita de uma tecnologia chamada CDI, que é uma parte da biblioteca Java, do Jakar TE, responsável por injeção de dependência. Só que a gente tem um problema. O TomCast, por padrão, ele não suporta CDI, certo? Eu teria duas opções. Uma opção seria eu trocar o servidor, o que não vai ser viável fazer isso agora. Outra, configurar o TomCast para ter suporte para CDI. Para isso, pessoal, eu peguei um tutorial nesse site aqui, chamado, acho que soleta-se turreta, acho que é assim que se fala. Um post de 2017, eles ensinam como fazer a configuração do CDI para o projeto, ok? Como uma sequência de coisas que não dá para decorar, eu vou praticamente copiar e colar mesmo, ok? Tá. A primeira coisa que ele fala, que eu preciso fazer um negócio chamado Weld Servlet. O Weld Servlet, se vocês procurarem aqui no site do Maven, no site do Maven, Weld Servlet, ok? No site do Maven, aqui, ele já acha aqui, Weld Servlet. Existem vários, tá? Tem o Weld Servlet Core, tá? Então, ele fala que você precisa adicionar o Weld Servlet Core. O que é o Weld Servlet Core? Ele é a implementação do CDI. O CDI é uma implementação de referência, assim como o JPA e o JSF. Então, existe o CDI e existem as implementações. O Weld é a implementação oficial da Oracle, ok? Então, eu vou entrar nesse segundo site aqui, ó. O Weld Servlet Core. Que é praticamente o que... Pode ser ou o Weld Servlet ou o Weld Servlet Core, ok? Vamos só ver aqui qual que ele está achando. Ele acabou pegando de outra... Deixa eu ver... Org, JBoss, Weld Servlet. Org, JBoss, Weld Servlet. Vamos ver aqui. Tá, a última atualização foi em 2020. Essa mesmo. Esse segundo que apareceu. Então, eu vou pegar esse aqui, ok? Vou pegar a versão 3.1.4.final, ok? Então, eu vou pegar essa dependência aqui e vou adicionar a dependência no POM do nosso projeto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou adicionar a dependência da implementação do CDI no nosso projeto, ok? Ele vai fazer um download, ok? Basta vocês aguardarem ele finalizar. Tá, se vocês... O download dele é meio rápido, vai depender um pouquinho da sua internet. Mas só isso não resolve o problema. Além disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar alguns arquivos de configuração. Eu preciso criar um arquivo chamado bin.xml. Esse é um arquivo obrigatório do CDI. Ele tem que ser colocado dentro do webapp, webinf, ok? Então, eu vou criar esse arquivo aqui, ok? Então, eu vou vir aqui. Vou criar, então... Dentro do webapp, eu vou ter que criar um novo diretório. Como? Botão direito nele, new folder. E vou chamar ele de webinf, tá? O webinf, ele é um diretório de configuração privado, ok? Tudo que você colocar nele não vai ficar público quando a sua aplicação rodar. Dentro do webinf, eu vou clicar com o botão direito. Vou dar new. Aqui dentro, ó... Eu não tenho a opção bins aqui. Pode ser que algumas pessoas apareçam. Se não aparecer, você vai em other. Em other... Deixa eu ver aqui, lembrar onde que ele está. Ele está dentro da aba CDI mesmo, ó. Dentro da aba CDI. Então, você vai procurar a aba CDI. CDI. Dentro do CDI, você tem o bins.xml file, ok? Você vai marcar essa opção e pressionar Next. O nome... Eu recomendo você deixar o nome padrão mesmo. E aqui ele vai perguntar qual versão do CDI você quer usar. Aqui no tutorial mesmo, ele está usando... Deixa eu ver qual versão. Então, ele está usando uma desatualizada, a 1.1. Mas a gente pode usar a versão 2 aqui, que é a mais atual, ok? Então, deixa a versão 2 e pressiona Finish. Esse arquivo aqui, se você vier em Sources, você vai ver o código dele. A gente não vai usar para nada esse arquivo durante o curso. Mas é obrigatório criar ele, se não dá erro, ok? Se quiser, dá um Ctrl Shift F para dar uma formatada à vontade. Mas é só criar esse arquivo nesse diretório, ok? Ele criou praticamente um cabeçalho, falando que eu vou usar bins 2, ok? Tá. Uma terceira configuração que você vai ter que fazer, é criar um arquivo chamado web.xml. Teve uma aula onde eu falei que a gente ia criar ele no futuro. Chegou o momento. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó. Então, ele manda você criar dentro do web.inf também o web.xml. Como que você vai fazer? Clica com o botão direito no web.inf. New. Não tem web.xml aqui. Vem em Order de novo. E agora, eu vou procurar aqui. Deixa eu achar aqui, que eu nunca lembro. Ele está dentro, ó, de JBoss Tools Web, ok? Então, você vai procurar a pasta JBoss Tools Web. Lembrando, tem que ter o JBoss Tools instalado, ok? E vou procurar Web Descriptor. Tá aqui, ó. Web Descriptor. Vou pressionar Next. Aí, eu vou ter que dar um nome para ele. O nome padrão dele é web.xml. Então, eu vou adotar o nome padrão mesmo. E a versão, eu vou usar a mais atual, que é a 3.1, ok? Basta pressionar Finish. Tá. Esse arquivo aqui vai ser importante. O web.xml, ele é muito usado para fazer configurações na sua aplicação. Então, eu vou clicar aqui agora em Source, ok? Em Source, eu vou dar um Ctrl Shift F para formatar. Ele colocou um fecha aqui, ó. Eu vou apagar essa barra para a direita aqui. E vou digitar o sinal de menor barra inclinada para a direita, ok? Ele vai fechar com o Web App. Por que eu fiz isso? Porque agora aqui no meio, eu vou ter que fazer algumas configurações. Quais configurações? Essa daqui, ó. Essa configuração aqui, chamado de Resource Envy Ref, ok? Essa configuração aqui serve para ativar o CDI no seu projeto, ok? Ele tem o Ref Name, que é o B Manager. É um nome qualquer que vai ser dado. E o Type. Esse aqui que importa, ó. Isso daqui vai vir do CDI que você colocou no PON, do WELD, ok? Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Eu vou, então, copiar esse código aqui, ó. Vou copiar do Resource Envy Ref até o fecha dele, ok? E vou colocar aqui dentro. E vou colocar um Ctrl Shift F, ok? Vou até apagar esse comentário aqui, para a gente não precisar. Então, aqui, o Type é a classe que ele vai puxar lá do PON que você fez. E aqui é o nome que ele vai ser chamado no carregamento do contexto do Tomcat, ok? Isso aqui, pessoal, é meio sempre um copia e cola, tá? É sempre igual quando vocês querem ativar o CDI no Tomcat. Por isso que eu nem esquento muito a cabeça decorando isso. Sempre que eu preciso, eu pesquiso, vou lá e faço, ok? Tá, o que mais que eu preciso fazer? Mais uma configuração. Eu preciso agora criar um arquivo chamado context.xml. E ele tem que ser colocado dentro do resources do web do meta-inf, ok? Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer mais uma configuração, ok? Eu vou criar, então, esse diretório meta-inf, ok? Esse diretório meta-inf dentro de web resources, ok? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Então, eu vou ter que criar agora um diretório chamado meta-inf. Agora, então, o que eu vou fazer? Dentro do web app, eu vou dar o botão direito e criar outro diretório aqui, new folder. Esse diretório vai se chamar meta-inf, ok? Assim como está no nosso tutorial, cadê? Meta-if-inf, tá? Então, eu tenho um trocadilho, tá? Meta-inf com if no meio, ok? Finish. Dentro dele, eu vou criar aqui um arquivo chamado context.xml, ok? Como que eu vou fazer, então? Eu vou dar o botão direito nele, new. Não tem opção xml aqui no meu, se tivesse, eu selecionaria. Vou em order. Em order, eu vou procurar a opção xml. Dentro de xml, eu vou escolher xml file e vou pressionar next. Aqui, eu vou colocar o nome para ele. O nome vai ser context.xml, ok? Vou pressionar next, next e finish, ok? Ele criou para mim agora esse arquivo aqui. Vou em source agora aqui e vou começar a fazer a configuração desse arquivo. Esse arquivo, eu preciso, na verdade, só configurar aqui esse resource aqui, ó. Esse resource aqui, ó. Ok? Esse resource aqui. Então, eu vou ter que criar essa variável, essa tag context, e dentro dela, configurar o resource, ok? E esse patch aqui, eu vou trocar também, ok? Então, eu vou copiar isso aqui, o context, e vou colar lá, ok? Vou colar, ok? Tá, dei um ctrl shift e f para formatar. Tá, nesse patch aqui, eu vou colocar como que o aplicativo é chamado quando ele é invocado no navegador. Ele é chamado como barra projeto, porque é o nome do projeto aqui mesmo. Meu projeto chama projeto. Quando eu rodo ele, ele busca o barra projeto. O resource, ele tem o name. O name casa com o mesmo name que está no web.xml, ó. Esse name é o mesmo que está aqui, ó, ok? Então, ele está vinculando os dois. Então, ele fala que ele vai rodar como autenticação no container. Qual é o tipo, né? O tipo é o mesmo que vai estar aqui, ó, na configuração, ok? Do web.xml. E aqui, qual é a fábrica de criação, beleza? Essa configuração, pessoal, pode parecer um pouco chata, mas é meio copia e cola mesmo. É, basicamente, você copiar e colar as coisas, ok? Não tem muita como decorar essas propriedades, ok? Então, é fazer uma vez em um projeto e um segundo projeto, se você for copiar, fazer, você praticamente copia e cola. Então, aqui, eu estou criando um recurso que foi mapeado no web.xml aqui, ó. E agora, ele está disponível. Tá, agora, então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar iniciar o Tomcat. Eu vou rodar o teste JSF, ok? Para rodar, agora, então, abre o teste JSF, dá o botão direito nele, run as, run on server, e pressiona finish. Agora, aqui o meu Tomcat estava ligado. Deixa eu rodar de novo aqui, só para a gente ver o log certinho do que ele vai exibir, ó. Eu quero, primeiro, a gente mostrar o log. Então, a gente vai perceber que o log, agora, não vai ter nenhuma marcação em azul, ok? Porque, ó, foi configurado, ó, certinho agora. Ó, ele abriu, ok? Lógico, ainda não é Prime Faces. Eu só configurei o CDI para funcionar com Java Server Faces, porque o Java Server Faces novo com Prime Faces precisa do CDI ativo, ok? Olha aqui, ele ativando, ó. Aqui, ó, ele começa a fazer, na verdade, nessa linha aqui, ó. Ele começa a fazer a ativação, ó, do Weld, ok? Então, ele faz aqui a ativação do CDI para o nosso projeto. Isso daí vai ser útil mais à frente, tá, pessoal? Mas a gente precisa configurar o projeto, essa configuração, para que ele funcione. Senão, não dá para usar a versão mais atual do Java Server Faces com Prime Faces, porque ele exige o CDI. Ou você teria que trocar para um outro servidor. Por exemplo, usar um Wildfly, um JBoss Server, um Payara, alguma coisa desse tipo, mais robusta. Mas como a gente começou com o Tomcat, eu vou terminar o curso com o Tomcat. E também, pessoal, a ideia é assim. É aprender a configurar uma vez. Configurou uma vez, o Beans sempre é igual, sempre copia e cola. O WebXML sempre é igual, por enquanto, lógico, essa parte aqui é copia e cola. Só no Context aqui, que você tem que acertar o barrapete, ok? Mas o resto também é copia e cola. Então, é praticamente um copia e cola da primeira configuração que você fez. Mas qualquer dúvida que ficar, pessoal, é só deixar nos comentários aí, que eu dou uma ajuda. Beleza, pessoal? Aprendemos a configurar o CDI, então. Abraços, até a próxima.